O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle anunciaram neste domingo o nascimento da filha Lilibet Diana. O parto ocorreu na sexta-feira no estado americano da Califórnia após um ano de turbulência na família real britânica. Em comunicado, o casal informou que o nome Lily é uma homenagem a bisavó, a rainha Elizabeth II, cujo apelido entre familiares é Lilibet. O segundo nome, Diana, foi escolhido em homenagem à mãe de Harry, Diana Spencer, princesa de Gales. O chefe do governo conservador britânico, Boris Johnson, felicitou o casal através do Twitter. Em maio, o príncipe Harry da Inglaterra declarou que decidiu se mudar com a esposa para a Califórnia para romper um ciclo familiar de dor e sofrimento devido ao tratamento do pai, o príncipe Charles. Em março, alegações feitas durante uma entrevista de Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey mergulharam a monarquia em sua maior crise desde a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, em 1997. Parabéns! 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 Parabéns!